Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, um vídeo em que eu vou passar frio. Por quê? Eu quero começar a organizar um pouco aqui o meu quintal, né? O jardim aqui do fundo da casa. Por quê? Esse ano, a gente não cuidou muito dele na primavera, no verão, então ele ficou assim, bem estragadinho, né? Inclusive, quando começar a primavera de novo, nós vamos ter que dar um trato no gramado, assim, porque tá bem ruimzinho. Mas, o que eu quero fazer? Nós estamos no inverno, então tá bem frio, mas eu quero aproveitar que faz três dias que não chove, e aí, assim, ó, o chão agora, ó, tá bem seco aqui, tá vendo? Porque tava muito molhado. Então, eu quero aproveitar que tá seco e dar uma limpada em tudo aqui. Na verdade, o que eu quero fazer é montar uma shed. Shed são aqueles depósitos que a gente monta no quintal, sabe? Que fica no tempo. Tipo, pra guardar as coisas de jardinagem, né? Que assim eu consigo destralhar a minha garagem, né? Porque tem muita coisa que é de jardinagem, desde carrinho de cortagrama, um monte de coisa que ocupa um espaço danado. Então, nós compramos uma shed. Só que aí, nós compramos, e aí começou a chover, começou a nevar. Então, já faz dois meses que ela tá na garagem. Ou seja, ao invés de eu destralhar a garagem, eu botei mais um troço lá na garagem, que tá atrapalhando bastante. Só que pra montar, eu primeiro preciso dar uma limpada no terreno, no lugar que eu vou montar. Então, eu vou levar vocês comigo, porque vocês vão ver que tem bastante coisa lá, eu preciso tirar medidas, fazer toda uma preparação pra conseguir montar. Não sei se eu vou conseguir montar hoje, né? Nesse vídeo. Ou se esse vídeo vai ser só preparando o local pra eu poder montar. Porque vocês vão ver que vai dar bastante trabalho. Eu vou lá na garagem e vou mostrar pra vocês a cachuna que tá lá. Olha, é essa caixa enorme aqui, tá vendo? Então, ela atrapalha bem, né? Porque a gente tem pouco espaço, ó. Eu até coloquei o carro mais pra lá, mas pra colocar dois carros na garagem, o carro tem que ficar bem aqui. E aí, a gente nem consegue abrir a porta direito, tá? É uma caixa bem gigante, ela é muito pesada. Inclusive, eu não vou nem conseguir levar ela lá pra dentro. Eu vou ter que abrir ela aqui e ir levando aos poucos lá. Ó, deixa eu mostrar. Tá de ponta cabeça? Mas só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? É esse tipo, esse armário aqui que eu vou montar, tá vendo? Lá no fundo, lá do quintal. Então, o que eu quero fazer pra começar? Eu vou abrir, porque eu preciso achar um material, um manual de instruções, né? Que ele vai, com certeza, vai falar a preparação que tem que fazer pro solo. E eu quero também pegar a parte que é o chão. Porque aí, eu consigo medir lá, exatamente, o que eu tenho que fazer no terreno. Então, vamos lá, né? Vou começar abrindo essa caixa aqui, pra tentar achar as peças que me interessam. Olha se eu consigo abrir, né? Porque... É, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá, agora. Abrir essa caixa aqui, né? Abrir essa caixa aqui. Abrir essa caixa aqui. Abrir essa caixa aqui. vocês viram trabalhando só para abrir a caixa né gente então vou colocar vocês bem acelerado porque senão o vídeo vai ficar muito longo consegui abrir a caixa tá e peguei essa aqui é a parte que é o chão né que vai servir como base para ver o que eu tenho que fazer eu vou dar uma lida agora no manual e começar a preparar o terreno lá bom gente oi babi desculpa peguei o rabo dela fica embaixo de mim também né babi eu vou mostrar para vocês aonde que eu quero montar a chad quando sai tem sempre companhia né eu vou pôr minha bota bom aqui ó acabei de sair aqui da minha sala né então aqui eu tô no meu quintal né babi e o cusco já vieram me acompanhar e hoje tá frio mas tá suportável eu coloquei essa toquinha por causa do vento que de vez quando bate um vento aí dá um frio na cabeça porque o vento é gelado mas de resto eu tô só com moletom então aqui ó vindo aqui pela lateral da minha casa ó olha meu jardim como tá destruído gente a gente não cuidou dele nesse ano né nessa primavera né e aí os cachorros também faz xixi cocô aqui fica só desgraceiro né tem jeito mas é que ó na lateral da minha casa ó eu tenho esse corredor aqui é a parte de trás da lareira tá essa parte aqui ó é uma parte que ela esquenta tudo que é a lareira né essas caixas aqui eu coloquei o ano passado porque a gente tinha um monte de mangueira na garagem nem sei que estado que estão as coisas aqui ó tá vendo esse monte de mangueira mas depois que eu comecei a fazer o negócio de irrigação a gente não tá mais usando essas mangueiras como ainda falta um pouco para fazer na próxima primavera eu faço aí depois o que sobrar aqui eu vou doar as mangueiras mas elas estão guardadinhas aí a caixa tá suja mas por dentro tá limpinha e aqui aquela caixa que eu montei o ano passado e também tá lotada de coisa tá vendo e até suja para você dar uma limpada ó e também ó tem mangueira tem bosta e tem um monte de coisa aqui dentro onde a gente quer montar casinha a gente quer montar aqui nessa parede do fundo ela cabe certinho no fundo então para montar ali eu tenho que tirar essa caixa daqui né por ela mais para cá para tirar essa caixa daqui gente eu preciso esvaziar porque não dá para arrastar com ela cheia assim então é esse o trabalho que vai dar né aí esse terreno aqui eu preciso limpar bem tá vendo tá cheio de folha eu vou tirar as folhas eu quero tirar as pedrinhas aí fazer direitinho quadrado assim e e colocar aquelas coisinhas de borracha que eu acho que é melhor para por a base em cima aí depois que eu fizer tudo isso que eu vou começar a montar por isso que eu falei que não sei se vai dar fazendo um dia só gente que parece pouco falando mas é muita coisa né e eu fazendo sozinha chega uma hora que eu fico muito cansada aí eu paro então a primeira eu vou esvaziar a caixa aí só vai gerando bagunça porque eu vou esvaziar a caixa não posso deixar nada aqui fora é porque chove né gente então tem que esvaziar por lá na sala as coisas aí depois eu vou vir com a pá eu quero tirar as pedras porque a pedra eu acho que ela fica machucando muito a madeira e eu tenho lá aquelas borrachinhas que eu comprei ano passado que eu não usei e aí então eu vou fazer o solo bem nivelado e vou colocar aquelas borrachinhas que borrachinhas moídas sabe aí acho que vai ficar uma base boa para colocar e tudo isso tem que estar bem nivelado então é isso que eu vou fazer agora começar pela caixa vou colocar vocês aqui bem longe porque senão eu não consigo espaço para fazer e aí em vez de levar para a sala acho que eu vou esvaziar tudo puxo a caixa para cá e coloco tudo dentro da caixa de novo né acho que dá menos trabalho que levar até a sala mas eu vou pôr vocês aí para ficar acompanhando rapidinho né porque é um trabalho grande né vamos lá E aí E aí E aí bom acho que aqui foi o suficiente problema quando empurro é que eu trago todas as pedras junto e depois eu vou dar um jeito nisso aqui e já sobrou espaço aqui então agora eu vou começar a limpar esse terreno e tentar nivelar né gente vamos lá começar recolhendo as folhas né bom vamos lá né gente não parece para vocês né mas se passou uma semana desde o último vídeo que eu gravei é começou a chover naquele dia e começou a chover 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 e mesmo quando eu parava de chover tava tudo muito molhado e hoje tá mais ou menos eu acho que eu consigo continuar o trabalho por aqui é não vou conseguir fazer muita coisa porque já é bem tarde já são quatro horas da tarde e daqui a pouco escurece então enquanto tem luz eu vou dar uma começar a limpar o terreno por aqui então vocês lembram né vocês lembram mais que eu até né eu tirei as coisas do lugar fiz o espaço aqui e peguei agora a pá para começar a limpar tá então vou vestir minha luva para não machucar a mão tá bem suja já posicionar vocês para limpar essa parte do terreno aqui olha porque é onde eu vou pôr a base aqui ó então tem que tirar todas essas folhas aqui tirar um pouco das pedras porque eu vou jogar aquele múlti de borracha né porque eu acho que vai ficar melhor para sentar o negócio em cima né a shed vamos lá bom essa parte eu vou colocar vocês aí bem acelerado porque é um serviço meio chato né gente assim vocês não ficam tão cansados vamos lá E assim, gente, parece que é simples, mas não é, tá? Cansa bastante. Eu fiz o buraco ali, não foi um buraco, na verdade eu dei uma nivelada, eu tirei um pouco das pedras e dei uma nivelada ali, tá vendo? Agora eu vou trazer aquele monte, que é aquela borracha picada, né? Pra jogar aqui e vou fazer a base pra poder começar a montar a shed. Espero que dê certo. Eu vou lá buscar que tá lá na garagem, já volto aqui com vocês. Bom, eu trouxe esses dois baldes que estavam lá na garagem, né? Dois cestos de lixo, que eu acho que vai ser o suficiente pra colocar aqui, né? Também não quero que fique muito alto. Eu tenho mais lá na garagem se precisar, mas eu trouxe só esses dois que eu acho que é o suficiente. Então, vou colocar aqui e tentar nivelar o máximo, né? E aí Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Eu 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 vou colocar aqui. Um piso de concreto. ou um piso de madeira por baixo. Mas, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui porque a cabeça estava gelando. Eu vou colocar aqui. 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 E aí Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acho que encaixou, né? Acho que eu tenho que achar. Montei as quatro partes, né? As laterais e o fundo. E agora tem que colocar parafuso prendendo essas duas partes do fundo aqui. E é ruim que a gente tem que forçar. Tem que forçar o parafuso, sabe? Que ele não tem o buraco. Então, a gente tem que... Para conseguir furar ali. Olha, gente. Consegui montar as portas. Só que agora a gente tem que tirar essa terra daqui, ó. Que o montinho de terra que eu pus ficou bem onde abre as portas, ó. Mas tá vendo aqui, ó. Casinha já tá pronta aqui, ó. E encaixei as duas portas, ó. Elas estão funcionando, ó. Só tá pegando na terra. E agora, vamos à próxima etapa, que provavelmente é o telhado. Agora eu vou parar parafusar a porta aqui. Nem vou gravar para vocês, que já tá ficando escuro. E vou pôr o telhado, gente. Rapidinho, antes de escurecer, para tentar mostrar ainda para vocês. Bom dia, gente. Mais um dia por aqui, né? Vocês viram que essa casinha tá encantada. Mas vou mostrar para vocês. Ontem eu consegui... Os cachorros estão correndo aqui no quintal. Ontem eu consegui terminar de montar ali. Vou mostrar para vocês. Mas agora faltam, assim, uns detalhes. Falta colocar puxador, colocar umas ferragens lá, que eu não sei nem onde vai. Preciso terminar de lheuma atual. Mas eu consegui montar a parte do teto e as paredes. Pelo menos não fica mais molhando por dentro, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô até filmando aqui, porque aqui bate só. Agora aqui nesse cantinho aqui, ó. É um cantinho de sombra, sabe? Que fica pela sombra da casa. Mas olha aí. Olha como ela ficou bonitinha ali no fundo, tá vendo? Deu certinho o tamanho do espaço. Deixa eu virar e mostrar para vocês aqui. Olha, tá vendo? Montamos. E agora eu preciso arrumar esse chão, tá vendo? Que tudo é impressionante, né? Como a gente mexe nas coisas. Eu queria colocar aqui uma grama artificial, sabe? Para ficar uma cara mais de limpo. Mas sei lá. Isso são planos, planos, planos. Olha, aqui eu tenho que pôr o puxador, tá vendo? Tá sem. Aliás. É difícil de abrir, né? Então eu vou limpar todo esse chão. Quer dizer, eu nem sei se eu vou limpar agora o chão, né? Porque eu ainda vou pisar por dentro. E ver o que falta montar, que são alguns parafusos aí que tem que pôr. Olha, tem aqui nessa caixinha aqui. Ainda tem um monte de peça. Deixa eu até pegar aqui. Olha, já até guardei coisa dentro. Vocês viram, né? Ainda tem um monte de peça aqui, tá vendo? Sobrando aqui. Eu preciso ver onde vai. Na verdade, não monte. É mais o puxador mesmo. Achei que era mais coisa. Então eu vou terminar de montar e começar a dar uma limpadinha nela. Primeiro é só colocar as maçanetas. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A porta não tá, agora vamos ver o que falta. E agora eu tenho que pôr essas duas pecinhas ali, prendendo assim, ó, o telhado na parede lateral. Porque, ó, o telhado, por enquanto ele tá preso só atrás, ó, ele abre, tá vendo? Agora eu tenho que prender pra não ficar abrindo mais. Vou pôr vocês aí acompanhando bem rapidinho essa parte. E agora eu tenho que prender pra não ficar abrindo mais. E agora eu tenho que prender pra não ficar abrindo mais. E agora eu tenho que prender pra não ficar abrindo mais. E agora eu tenho que prender pra não ficar abrindo mais. E agora E agora sim, gente. Finalmente Consegui finalizar Essa chadzinha aqui, ó Só que ela tá bem suja ali, né? Pra gente ficar pisando Então eu vou dar uma boa limpada Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho Deixa eu virar aqui Ela é bem espaçosa, ó Eu consigo entrar dentro, é da minha altura Aqui, essa parte aqui, ó Eu posso colocar prateleiras Três prateleiras, ó Tá vendo? Uma aqui, outra aqui E outra aqui embaixo Nós vamos ver o que a gente vai guardar aqui dentro E se vai fazer as prateleiras ou não Aqui com certeza vai o carrinho de cortar grama aqui no chão E o que eu quero pôr aqui é só coisa de jardim, tá? Pra ficar fácil de manusear Então talvez as prateleiras sejam úteis Mas as prateleiras não vêm junto com a chadzinha Então a gente precisa realmente Comprar prateleiras de madeira E instalar Vem as medidas certinho Pra gente fazer essa instalação Tem uns buracos aqui, ó Que eu não sei pra que que serve, ó Tá vendo? Dá a impressão também que é Mas não é Deve ser A mesma peça deve ser usada pra outros modelos, né? Então vem com essas buraquinhas aqui, ó Que é tipo umas rosquinhas, tá vendo? De parafuso Mas não tem nada pra instalar aí Então agora eu só vou dar uma boa limpada E começar a guardar Mas nem sei que eu vou guardar ainda aí, né? Olha como ela ficou bacana aqui no quintal Tá vendo? Ela ficou bem nesse cantinho aqui É o fundinho do meu quintal Né? Atrás ali, ó Tem uma cerca de madeira, tá vendo? Então ficou bom Essa outra caixa aqui eu já tinha montado, ó Né? Também que eu guardo algumas coisas dentro Então agora eu vou ajeitar o chão aqui Pra deixar as duas caixas bem arrumadas O ideal é que aqui tivesse um Bastante pedra, sei lá Algum chão que não ficasse tão bagunçado, né? Mas ainda não sei o que eu vou fazer Mas o projeto, montar a casinha Finalmente ficou pronto Hoje não sei quantos dias, gente Olha, até sei Porque eu comecei no dia 5 de janeiro Eu lembro que era dia 5 de janeiro E hoje já é dia 17 de janeiro Então foram 12 dias Não montando, né? Mas de muita chuva Na verdade, daria pra ter montado Num dia só, né? Limpar tudo e montar Ontem você vê que nós começamos a montar Era no final do dia Então no finalzinho eu nem consegui gravar Porque tava escuro A hora que eu tava pondo o telhado Porque pra pôr o telhado Precisava da ajuda do Newton, sabe? Porque precisava de dois Pra segurar, pra encaixar ali O resto até que dá pra montar sozinho Mas já tava escuro Não mostrei pra vocês Mas finalmente consegui montar a casinha Agora é uma tarefa de Reorganizar a garagem Decidir tudo que eu vou pôr aqui E quando eu estiver arrumando a garagem Depois eu mostro pra vocês Como que eu organizei Essa casinha aqui no meu quintal E também precisa ver O que que eu vou fazer Nesse chão aqui, ó Pra ele não ficar assim Tão barrento, né? Apesar que não é barro É uma areia que tem aqui Mas eu gostaria que ele fosse mais limpo Não sei o que fazer ainda Mas vou pensar em alguma coisa Tá bom? Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar em mais uma aventura, né? Mais um Faça Você Mesmo Tá passando caminhão de lixo Ele foi pra rua do lado Espero que são muitos que vocês tenham gostado De me acompanhar em mais um Faça Você Mesmo Me meti a fazer Consegui fazer Ficou bonitinha a casinha aí Se vocês gostaram Deixa um like Se inscreva aqui no meu canal Se você for novo ou nova por aqui E até o próximo vídeo Com mais aventuras de Cláudio Aberto Beijo, pessoal Tchau, tchau, tchau